Oi, Toguro. Oi, pessoal da Casa Maromba. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Dani, tenho vindo... Rapaziada, vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Estamos fazendo um treinozão. Hoje é meu treino de bíceps e tríceps. Pega a visão nessa máquina aqui, velho. Pesada, não é? Vou fazer a execução para vocês. Pesada, pega a visão do... Ele parece o maluco que fez o Creed, mano. Ele está no shape ainda, hein, pai? O que é, mano? O que é, mano? Como você está? Tudo bem. Você sabe o cara que fez o Creed? O Creed? O Michael B. Jordan. Sim, eu conheço ele, mano. Você está olhando lá. Oh, legal. Obrigado, mano. Obrigado. Onde você está? Eu sou do Brasil, eu te peguei. Sou brasileiro, irmão. É sério mesmo, velho? Sou brasileiro, pô. Caraca, mano. É, mano. Parece, mano. Safada, hein, pai? Mas aí, está perdido na gringa, como é? Pô, mano, estou aqui em Ohio. Vim competir no Arnold Classic Amaro. Vou tentar meu ProCard, minha segunda competição já. Mas já te falaram que você parece o mano do Creed, ou não? Algumas pessoas falaram já. Falta barba, falta as papas. É, mano, tem que botar o... Mas o shape dá para sacar aí, pai? Dá, pai. Até não vem, pai. Tem atuação. Vibrado, né, pai? E você nasceu onde no Brasil? Pô, nasci no Rio de Janeiro, mano. Caraca, está perdido aí. Estou aí, dois anos e meio aí, cara. Aqui em Ohio mesmo? Aqui, não. Eu moro em Boston, mas eu vim para Ohio para competir. Só cair para mais ver, pai. Com certeza. Abaixa um pouquinho esquerdo. Tem quantos anos, pai? 24, pai. Você é amigo dele, pai? Falando brasileiro aí também? Eu sou, vamos dizer, futuro papai aí do garoto. Tem isso? Tentando fazer um trabalho igual o Toguro, buscar atletas. Não construir uma casa marona, mas ver o futuro no esporte, vamos ajudar aí. E ainda não parece o maluco que fez o filme lá? Parece. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Qual que é o seu insta lá, rapaziada, Cris? Pai, meu insta é underline Sávio Guimarães. Saco? Sávio. Sávio Guimarães? Sávio Guimarães. Então é isso, rapaziada. Se você quiser acompanhar um brasileiro na grinha, o que você faz aqui, pai? Pai, eu trabalho na cozinha, na parte de preparação. Ralando. Ralando, mesmo assim consegue manter o shake? Mesmo assim mantendo o shake e buscando... E você mora com quem lá em Boston? Moro sozinho, pai. Correria? Moro sozinho, correria aí. O que que te fez mudar do Brasil pra cá, correto? Cara, as oportunidades que os Estados Unidos dá, sabe? Até mesmo na parte do esporte, é um pouco maior que tem no Brasil, tá ligado? A qualidade de vida também, segurança, entendeu? Tá com saudade do Brasil? Porra, mano, pra caramba, demais. Se você tivesse uma vida estabilizada no Brasil, você tentaria a sorte aqui, não? Não, mano, não tentaria. Se eu tivesse uma vida estabilizada, eu continuaria lá, porque acho que nada vale, sabe? Tá perto da família. A família e o Brasil, né, mano? Eu falo. Eu já tô com saudade da minha casa, da minha casa maromba, da minha rotina. Brasileiro, mulher, mano. Aqui não tem mulher, pai. Tem mulher também, né? Tem mulher também, né? Tem mulher também. Tem mulher mesmo? Tem que saber procurar. Tem que saber procurar, né? Eu não posso mais. Tá casado aí? Graças a Deus, tá casado. Mas então, pai, você veio de onde, do Brasil? A gente é de Boston, eu sou de Minas, eu moro aqui há 24 anos já. 24 anos já, pai. 24 anos, praticamente. No Brasil, nem pra passeio? Direto, passeando. Mas gosta. Eu, principalmente, não tenho ido no Brasil muito, eu tenho viajado pra outros países, mas quando eu tenho oportunidade de ir. Tem brada nem se, né, pai? Com certeza. Então é isso, rapaziada. A menina não aparece cruz. Aí, você vai acompanhar essa competição. Quanto você compete? Vou subir na quinta-feira. Quinta-feira? Sorrisando o rosto aí. Tá hidratando? Bebendo água pra caralho? É, tô na terceira refeição. Primeiro dia de cabo. Também na terceira refeição. Vamos ver o que vai dar aí, se Deus quiser. Vamos buscar esse pro. Tamo junto. É nóis, pai. Valeu. Quebrada venceu. Mesmo eu não estando de dieta, mesmo eu não estando nenhuma em preparação, tamo no cardio. Fazendo um cardiozinho. Academia Powerhouse Gym. Tamo acompanhando ali o alienígena na competição dele. E, mesmo assim, tomando foco. Cardizão rolando. Pessoal ali, tem uma galera do Brasil ali gravando também, tirando fotos. E cada dia, onde tá sendo um dia de aprendizado pra mim. Eu, como eu, sou professor de educação física. Então, cada dia é um aprendizado. Vou voltar pra minha faculdade de nutrição. Coloquei na cabeça que eu quero me formar em nutrição também. Pra quando eu chegar na minha velhice, né? Não depender de visualização, não depender de canal, não depender de nada. Vou trabalhar assim, no. Evolução, corpo, mente e alma. Né? Corpo, eu já vou cuidar. Que é professor de educação física, professor de nutrição. E a mente, que é o que a gente vivenciou nessa etapa toda de vida, mano. Aí já era, pai. Ser um cara pesado. Vem conosco que a transformação vai rolar. A transformação vai ter. É um sonho, meu. Vamos ver. Preciso malinhar mais. Bora pra cima. Rapaziada treinando. E bora. Galera, depois do treino, eu tô indo, sentindo um shopping, dar um rolezinho. Faz dois dias que eu tô, não digo trancado, né? Produzindo, gravando, trabalhando, editando pra vocês. Tanto no meu canal, quanto no canal da Rússia, também. Então, só era casa, edição, vídeo, treino e dieta. Então, eu tô tirando essas horas aqui. Porque aqui tudo fecha cedo, Ohio. A cidade que nove horas fecha o shopping, nove horas fecha as academias. Então, agora são seis horas. Vou dar um rolezinho lá, comer uma coisa diferente. E já posto esse vídeo pra vocês aí. Então, tudo junto. Queria deixar claro também que viva enquanto a vida, viva enquanto a saúde, energia e foco. Então, bora, felas. Ainda é novo, pai. Dá pra meter o louco. Eu tô dando um rolezinho no shopping aqui. Galera, particularmente, eu não gosto muito de frio, não. É uma data... Não dá pra fazer nada. É uma data que... Data que eu digo é um tempo, né? Que eu não consigo fazer nada. É só comer, treinar, dormir e gravar pra vocês, velho. Então, tamo indo no shoppingzinho. Vamos ver, comer alguma coisinha. Ó, o cara tá furo o caralho aqui. Vamos dar um rolezinho nesse shopping aqui. Oi, Toguro. Oi, pessoal da Casa Maromba. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Dani, tenho 26 anos. Treino há uns 10, 12 aninhos. Tenho uma bagagem boa de treino já. Na verdade, tô até pronta pra ir treinar. Shape não tá bom não, mas vai ficar. Vamos recuperar tudo que foi embora no carnaval, né? E queria muito essa oportunidade de conhecer a Casa Maromba. Meu foco no momento é trabalhar um pouco mais com a minha imagem. Já fiz educação física, já fiz bastante estágio. Mas, no momento, o meu foco é trabalhar com a minha imagem. E queria muito essa oportunidade de aprender com o pessoal, com o Toguro. E espero que vocês me dêem essa oportunidade. Seguinte, Félance. Acabei de chegar em casa. Acabei de comer. Tô editando o vídeo pra vocês aqui. Não deu muito certo, né? A vinda dessa menina que mora em Alagoas. Ela aceitou em primeiro momento vir pra Casa Maromba. Era o objetivo, o sonho dela, a meta. Mas quando eu realmente falei que ia comprar a passagem, ela pensou bem, não sei. Falou que não podia ir, deixar o namorado sozinha, né? E acabou não dando certo, né? Então, ela não vai ir pra Casa Maromba mais. Eu não consigo levar ela e o namorado. Até porque é difícil, né? Você gerar conteúdo com a pessoa que tá em relacionamento, né? Às vezes a Casa Maromba é um ambiente onde tem... Não é favorável, né? Pobre louco tá lá com a esposa. E é um conteúdo diferente que eles gravam, né? E pega a visão. Essa menina eu conheci ela no carnaval. Essa é a Dani, né? Conheci ela no carnaval do ano passado, de Muzambinho. Sheipada, Félance. Ela falou pra mim que não tá sheipada, mas tá. E ela, curso Educação Física, formada, né? E ela quer uma oportunidade. Seguinte, rapaziada. Tem mais duas meninas que mandaram mensagem pra mim. E eu vou fazer um quiz aí, né? Vou perguntar realmente. A Dani realmente quer, atleta. Ela é sheipada, né? E tem mais duas outras pessoas que querem entrar na casa. Então eu vou fazer uma votação a cada vídeo. Amanhã tem vídeo, ou daqui a pouco tem vídeo. E eu mostro quem são as outras duas meninas. Provavelmente o próximo vídeo vão ser... Eu vou botar as duas meninas de uma vez, ou uma de cada, não sei. Acompanhe o canal, fideliza. Eu tô passando por uma situação difícil na Casa Maromba. Hoje eu acordei meio triste, meio acelerado, meio raivoso. Por alguns fatos que eu vou citar nos próximos vídeos. Porque não é o momento, eu não tô afim. Esse aqui vai ser só pra falar que ela quer entrar. O que vocês acham. Deixa a opinião de vocês. Ela merece. Tá sheipada, Feliz Minas Gerais. Alô, galera de Minas. Fideliza. Tamo junto. E é nóis velas. Tempo. Tочка.